É como se tudo à minha volta Fosse apenas eu e a minha guitarra Nada me faz sentir bem Seguro de mim mesmo Apaga a luz e dorme Pode ser que o paraíso seja melhor Apaga a luz e dorme Pode ser que apagues tuas mágoas também Satisfaz-me Porque eu domino Eu mando Eu controlo até brinco Vem como tu és Só quero que venhas Vem como tu gostas Só quero que fiques Vejo a luz a desaparecer Sinto a parede apertar E uma coisa tenho certeza É que não consigo estar Apaga a luz e dorme Pode ser que o paraíso seja melhor Apaga a luz e dorme Pode ser que apagues tuas mágoas também Satisfaz-me Porque eu domino Eu mando Eu controlo até brinco Apaga a luz e dorme Apaga a luz e dorme Satisfaz-me Apaga a luz e dorme Vem como tu és Apaga a luz e dorme Vem como tu és Amém.